Isso. Rodando. Eu sei que você está muito triste, mas não é por isso que eu vou perder a conta de mim. Eu vim pedir desculpas por ter quebrado o seu pandem. Sei que você está muito triste, mas não é por isso que eu vou perder a conta de mim. Foi uma batida que eu fiz num momento de emoção. E nessa batida eu fui tão infeliz que o seu pandem eu quebrei. Eu vim pedir desculpas por ter quebrado o seu pandem. Sei que você está muito triste, mas não é por isso que eu vou perder a conta de mim. Foi uma batida que eu fiz num momento de emoção. E nessa batida eu fui tão infeliz que o seu pandem eu quebrei. Eu vim pedir desculpas por ter quebrado o seu pandem. Sei que você está muito triste, mas não é por isso que eu vou perder a conta de mim. Mas não é por isso que eu vou perder a conta de mim. Mas não é por isso que eu vou perder a conta de mim. e eu vou sair na hora deacăra? Pois não é por isso que eu vou perder None E assim oorte событиatronica podeっとar ai contramelhas nós. Agora vai ficar parceiro assim que eu vou perder a conta de mim.